Oi, oi Simmers, tudo bem com vocês? Espero que sim, voltei gente e finalmente com o primeiro spoiler da atualização aí do final de novembro e dezembro, né? Ainda sem data prevista, mas esse foi o primeiro spoiler que a página oficial do The Sims Freeplay postou em suas redes sociais. E vamos analisar essa imagem, tá? Aqui vemos um pré-adolescente, um adolescente, né? Fazendo um bolo ali em formato de uma casa enfeitada para o Natal com pinheiro e ele está tendo essa interação, né? Comendo aí a parte do chantilly de cima e ele também está com o trá de novo. Também vemos uma guirlanda pendurada, esse móvel que está segurando também o bolo, onde tem um vasinho embaixo bem fofinho, né? Um aparador e uma parede bem diferentona. E esse foi o primeiro spoiler da nova atualização. Fiquem ligadinhos aqui no canal, porque assim que eu souber de mais alguma coisa, eu corro aqui gravar para vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham e o que vocês esperam para essa atualização, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo! E aí